Quando eu fico goiaba Já virou frutaria Quando eu fico goiaba Eu piro na batatinha Quando eu fico groselha Eu viajo na maionese Mas eu não pico laranja E eu não fico banana Essa feira não me engana Eu vou me embora pra quitanda Que essa parada já virou frutaria Essa parada já virou frutaria Quando eu fico goiaba Eu piro na batatinha Quando eu fico groselha Eu viajo na maionese Mas eu não fico laranja E eu não fico banana Essa feira não me engana Eu vou me embora pra quitanda Que essa parada já virou frutaria Essa parada já virou frutaria O que você me engana Eu veio frutaria E eu não fico Obrigado.